Oi gente, Roberto Rubistro aqui Entrando num clima humilde, uma noite estérico Essa é a faixa de abertura, Shlom, do álbum homônimo do Omar Suleiman Olha só Isso aqui saiu em novembro E é um álbum, assim, intensamente dançante O Omar Suleiman é um... Olha, escuta isso Os arranjos são impressionantes, eles mudam os momentos O Omar Suleiman é sírio, mas radicado na Turquia, né, porque é Síria Síria é imersa em guerra e tal Tem um tipo de música árabe que é Dabki Que eles usam muito em casamento e tal, é música dançável O Omar, ele tem uma vasta experiência de tocar em casamentos Fazendo tecno-hadag Então, ele tem, assim, literalmente centenas de gravações Dessa época em que ele tocava em... toca ainda, na verdade, em casamentos Mas ele foi descoberto, né, olha que riqueza Ele foi descoberto internacionalmente, então Parece aquele Big B Lá do começo do século... do século A mirada dos anos 2000, 98, 2000 Agora o Omar Suleiman trabalha com a Bjork Se apresenta em festivais de Glastonbury, na Inglaterra O Omar Suleiman, na Dinamarca, ele é... dos álbuns... E ele pega e faz esse tipo de música Dabki Mais saturado de tudo De tecno Sint Esse álbum aqui, o Shulon Tem... sete faixas Que é intenso, assim Dificilmente você consegue parar de... eufórico mesmo E o que é legal, assim Ele... Não é que ele pega um ritmo e coloca Tupi, 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 tupi Você percebe que o tecno E essa euforia dançante é feita com os próprios instrumentos típicos E... E você tem uma instrumentação que entra toda hora Camadas de... de instrumentos Isso é um primor Tá vendo? São os instrumentos típicos que são usados de forma mais dançante E claro, com... teclados... um pouco de percussão... adicionada, né? Um... ocidental adicionada Mas... não cai na mesmice Do... Na verdade eu falei que são sete faixas São seis O álbum dura 35 minutos Mas é uma circulada Dançante com esse Um cibarito Meio arenoso, né? E aí no meio disso... No meio, assim, você tem uma... a única jam mais... Lenta Que parece que você tá entrando num oasis, assim Ela é totalmente cinematográfica E ela vai se tornar... Como todo álbum Grandioso Só que... É a única que não é dançante Caravana no reserva Mas o álbum assim Ele é muito cheio de... Ele é muito cheio de sutileza Por isso que eu gostei Porque não é aquele batidão Monótono, né? Mas eu gosto mais É das partes Dançantes Pra fazer esteira Pra fazer uma festa Recomendo demais, gente Tem no Bandcamp Vou deixar o link Tem no Spotify É fácil de ouvir O Mar Soliman É incrível Tchau